Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é possível ficar indiferente ao ouvir o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, para que todos nós pudéssemos viver uma vida em abundância. Ao lembrarmos-nos de Jesus, de todos os seus ensinamentos, recordamos que eles foram sempre acompanhados por ações concretas. Na última ceia, ao repartir o pão e o vinho, além de mais uma vez nos ensinar a partilha, ele antecipou a doação de seu corpo e de seu sangue no sacrifício da cruz e acrescentou Fazer isto em memória de mim. Estamos iniciando a semana mais importante do ano litúrgico. Vamos vivenciá-la bem, participando das celebrações, principalmente do tríduo pascal, para que possamos renovar a nossa profissão de fé, lembrando-nos do amor de Jesus por todos nós. Legenda Adriana Zanotto